Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição da Cidadania. E amanhã, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, o dia 3 de dezembro é marcado como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E nós aqui no Cidadania nos antecipamos para falar um pouco sobre os direitos dessas pessoas e também, é claro, de políticas públicas que visam oferecer uma melhor qualidade de vida. E hoje está conosco o conselheiro suplente do COEDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COEPED, eu fiz errado, li errado aqui, é COEPED, Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Roberto Luiz Veiga, ele que também é vice-presidente da Acergis, Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul. Roberto, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidadania. Boa noite, obrigado. Não é a primeira vez que tu estás aqui, mas no nosso cenário novo, agora é a primeira vez, eu acho que tu vens aqui nesse local novo aqui, nossa, é a primeira vez. Mas seja bem-vindo sempre. Obrigado. Roberto, há pouco tempo tu dizias, né, leis não faltam, mas que direitos que ainda devem ser assegurados as pessoas cegas que ainda estão longe de ter esses direitos garantidos? Se tu explicar para cegos, são muitos. Sim. Porque, vejamos assim, no Rio Grande do Sul, até o governo da Ieda, tínhamos o centro Luiz Braile, que era um centro de quase 40 anos, da FADES, que administrava, estudava e trabalhava para com as pessoas com deficiência visual. Nesse governo da Ieda, foi fechado o centro com a ideia de construir uma OSCIP, algo parecido. Hoje, no Estado, não existe uma política de Estado para, especificamente, para pessoas com cegueira. Então, as instituições, como a Sérgio se fala, é quem faz esse tipo de trabalho. Porque nós temos, pelo SUS, no governo federal, um trabalho que se faz para a habitação visual, mas a habitação de pessoas cegas não se faz em hospital. Ela é muito mais em termos de educação, num centro de habitação, que é o que a Sérgio, que é uma ONG, uma organização não governamental, faz sem apoio público. Qual é o trabalho que a Sérgio faz com as pessoas com... Porque não são só as pessoas... A Sérgio é só com as pessoas completamente cegas, ou as pessoas com baixa visão também pode... Não, não, não. Segueira e baixa visão. Segueira e baixa visão. A habitação de uma pessoa cega ou baixa visão, ela passa por quatro eixos, hoje vamos dizer que é cinco, já que entrou a informática. O primeiro é a orientação, a orientação, não diria, o equilíbrio emocional. Ninguém está preparado para ficar cego de repente e sair vivendo a sua vida. Passa um processo de luto, ele tem que se reabilitar, ele tem que ter um equilíbrio emocional para poder viver a sua vida normalmente. Depois desse equilíbrio emocional, ele é com o apoio psicológico, como psicóloga, lógico, ele precisa ter atividades da vida diária. O que que vem a ser isso? Saber fazer seu alimento, se preparar, organizar sua roupa, organizar sua casa, seu quarto. Todas as atividades que uma pessoa normal faz, uma pessoa com deficiência de saúde também faz, porque também é uma pessoa normal. O terceiro eixo seria a orientação para a mobilidade, que é poder usar sua bengala longa, autonomia, poder ir e vir para estudar, para trabalhar, para se reabilitar, para ser independente. Porque ninguém pode se reabilitar sendo carregado pela mãe, pelo pai, e sempre descalado. Até porque são noções diferentes de espaço, né? Certamente, certamente. No deslocamento. Exato. E o quarto que seria a aprendizagem do Braille, sistema Braille, né? Que nos dá autonomia de ler e escrever, hoje acesso à medicação. Um dia eu peguei um remédio, estava sozinho em casa, precisando ver aqui agora, quando eu cheguei a me emocionar em pegar o remédio, e poder ler e ter certeza. Eu, já que sou alérgico de medicamento, saber que aquele remédio é aquele mesmo que eu queria, né? E onde é que é encontrada essa medicação que tem em Braille? Quase todas as medicações. Todas as farmácias? Quase todas, sim. Não, isso é bem de fábrica já. O primeiro laboratório foi o AXE, de São Paulo, começou a fazer, porque ele é pai, eu não sei se da Lara ou da Mara, mas das duas, uma esposa e outra filha, e a filha é cega lá em São Paulo. Então, existe uma fundação em São Paulo chamada Lara Mara, e o laboratório, não vou fazer propaganda, né? Pois é, não, mas se está fazendo uma coisa boa, não tem problema nenhum, né? Foi o primeiro a começar, hoje quase todos, por lei, já estão tendo perfumarias também, tudo tendo em Braille também. Isso dá uma autonomia para o cego, né? Então, a Cegs faz esse tipo de trabalho, é um psicólogo, gratuitamente, ou tem alguma... Tem lista de espera, tem lista de espera. Não, nós vivemos a base de projetos, e eu até aproveitei, eu encerro de falar um pouquinho na Cegs aqui, porque é dezembro, nós estamos já aproveitando para, bem, desde o terceiro, coisas que a gente ainda tem que sobreviver, né? E oferecer, quem quiser colaborar com a Cegs, ligar para a associação, o site da Cegs, que é a Cegs, arroba a Cegs... Depois a gente vai dar tudo certinho, mas pode ir dizendo, pode ir dizendo agora também. Cegs, arroba a Cegs.org.br, o nosso e-mail. E nós temos um projeto também da Lei de Científico ao Esporte, que desconta no Imposto de Renda, quem quiser colaborar neste fim de ano, para ter um grande trabalho que a Cegs desenvolve com o esporte paralímpico, que é o que chamamos agora, né? Desde judô, futsal, atletismo, nós temos medalhistas aqui, medalhas de ouro, inclusive, no futsal, no gombol, que é outro esporte de cegos também, que é um olhar excelente, está treinando agora com a seleção. E para manter esse esporte, tem que ter fundos. Então, tem um projeto com o Ministério dos Esportes, que nós estamos lutando para botar o dinheiro lá para carregar durante três anos agora, exercer isso. E a nota fiscal gaúcha, né? Claro, através da nota fiscal, pode muita gente vai lá, quando faz a inscrição, escolhe a entidade que quer ajudar. Na área da Associação Social, a Cerex. A sala como uma Associelex, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Olha só. Associelex. Olha só. E assim, eu não sei se a Cerex também realiza, mas hoje existe um problema, muitas pessoas diabéticas têm um problema de visão mais tardia, assim como as pessoas em geral, mas pode ter um problema de visão mais acentuado. Sim. Na fase adulta. Na fase adulta e muitas vezes até mais na fase com mais idade. A Cerex também atende essas pessoas? Nós temos clientes de 85 anos, um psiquiatra cego da diabetes, que está aprendendo informática, porque ele quer escrever um livro. Olha, que bacana. Então, a Cerex tem um grande trabalho também, que é a empregabilidade, que ela pesquisa emprego de mercado de trabalho para a pessoa com deficiência visual, né? Para colocar o cego no mercado de trabalho. Demos consultoria nas empresas também, para qualificar, para sensibilizar o ambiente e a própria empresa, para desmistificar, que às vezes as pessoas pensam ah, vem o cego para cá, como é que vamos tratar o cego? É difícil. Não sabe muito bem aonde colocar. O que é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer? Então, já fica aquela superpretenção, aquela desconfiança. E o cego hoje, através da informática, com os leitores de tela, faz qualquer serviço dele. Existem programas muito bacanas, né? Que preparam bem. Inclusive, agora eu tenho um programa que, uma das dificuldades nossas, era arquivos PDF e imagem. O escolhidor de tela lê texto, lê doc, lê letras, né? Mas uma foto, você não tem como ler. E o PDF e imagem também, apesar de ter as letras ali, é uma imagem, é uma foto, então ele não lê. Tem audiodescrição? Não, tem um programa que consegue converter essa imagem em texto. Ai, que bacana. É uma audiodescrição instantânea. Não, não é uma imagem, né? Eu estou dizendo assim, o texto, o texto em imagem. Não é uma imagem para converter em texto, né? É um artigo, em PDF e imagem. Sim, uma audiodescrição, cachoeira, grande, não? Não, 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 querida, não. Entendi errado, então. Vamos ver tudo de novo. Um texto, tá? Está lá escrito um texto. Ele pode ser texto, doc, PDF, um artigo. Só que se nós publicarmos em PDF, que é muito mais difícil de alguém alterar, o pessoal vai ver em PDF, é mais bonito visualmente, o leitor de tela não lê. Agora existe um programa que consegue converter esse PDF em doc. Ah, certo. O texto, não a imagem. Lá, uma cachoeira, uma grama, uma moça bonita. Claro, claro, claro. Não pensei que eu já estava imaginando a audiodescrição aqui. Depois a Mariana vai ficar com a gente, é que ela vai falar mais. Mas assim, eu estou te apresentando como conselheiro do CUEPED, que é o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. O que tem se debatido mais? O que se tem discutido aí agora, não somente a questão das pessoas cegas ou baixa visão, mas também com outras? Nós temos muitos problemas, desde pessoas com deficiência física, a retirada da carteira de motorista, o surdo também, o acesso à educação. Nós temos uma convenção da ONU que fala todos os direitos da pessoa com deficiência. A partir do princípio, se a convenção fosse obedecida, não existiriam mais problemas nenhum para cegos, para surdos, para deficientes físicos, nem para deficientes intelectuais. Só que essas leis custam entrar na cabeça dos nossos governantes e da nossa sociedade. Em janeiro mesmo, em janeiro não, este ano ainda, em abril, nós tivemos um concurso público para professor e uma menina, candidata a Bruna, talvez até a Mariana conheça, se inscreveu pedindo prova em braile. E a Secretaria de Educação não deu prova em braile, porque ofereceu um ledor para ela. Então, se nós olharmos ao pé da convenção, que hoje ela faz parte da nossa Constituição, a pessoa com deficiência pode pedir a maneira mais apropriada para fazer qualquer prova. Que ela se sinta melhor, que ela se sinta com mais segurança. E ambos, pode pedir até ambos, o ledor, o jutela e o braile. Porque muitas vezes o cego aprende o braile, mas não tem essa autonomia. Mas ele quer conferir. O ledor vai ler para ele, ele vai conferir com as mãos. E isso passa pelo conselho? Vocês debatem um assunto assim? Isso passa, puxamos, batemos, brigamos. E estamos lutando por todas as pessoas com deficiência para fazer concurso público. Tanto os cegos como os surdos, os deficientes físicos, é acesso à cultura, acesso à educação e acesso ao trabalho. Até porque tem uma lei que obriga que tenham vagas destinadas às pessoas. Exatamente. Que elas podem utilizar ou não. as empresas, né, tem que cumprir a lei de cotas, né? Mas a luta para a empregabilidade é muito grande, porque nós temos assim, a empresa diz que não existe pessoas qualificadas para trabalhar. Então a nossa briga é qualificar as pessoas com deficiência. Então realmente tem muitas pessoas com deficiência que não estão qualificadas. e muitos utilizam o BPC, que é o Beneficio de Prestação Contínua. Então eles têm muito receio de perder esse benefício e muitos não querem... É o dinheiro da família, muitas vezes. É o arrume de família que recebe esse salário mínimo. Se ele for para o mercado de trabalho, ele pode perder? Ele perde. Se ele perde e se ele for no... Ele não tem menor aprendiz, o deficiente acontece mesmo. Nos primeiros dois anos ele não perde. Ele fica com os dois. Mas hoje em dia, uma lei da... que segue com o Viver Sem Limite, plano da área, presidente Dilma, a pessoa com deficiência faz a opção de trabalhar, abre mão do seu BPC, caso a empresa quebre e não dê o certo, ele volta e recebe o BPC novamente direto, sem aquele embrulho burocrático que existia antes. Ah, é. Então muitos tinham medo de perder o BPC, abrir mão do BPC e depois não poder voltar ao mercado de trabalho. Então é uma das leis do plano do Viver Sem Limite, da presidente Dilma, que veio facilitar as pessoas com deficiência que usufruem do BPC. Tá certo. Roberto, a gente ficou conversando até agora só nós dois, mas agora eu vou chamar a colega Mariana. O Roberto já conversou com a Mariana hoje. Mas a Mariana antes vai nos falar, porque hoje é dia de falar sobre o direito do consumidor e a Mariana vem com as suas dicas nessa área, né Mariana? Boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite, Roberto. Boa noite. E boa noite você de casa. Na última sexta-feira aconteceu o Black Friday, que é uma data tipicamente americana, mas que já veio aqui para o Brasil e as lojas, o comércio, eles trazem descontos em diversas áreas. As lojas ficam todas aí em promoções e a população tenta aproveitar esses descontos todos aí às vésperas do Natal, final de ano. O PROCON de todos os estados do Brasil, ele realizou diversas fiscalizações para ver se os descontos do Black Friday estavam realmente sendo cumpridos, se eles existiam, se não estava havendo propaganda abusiva, se o código de defesa do consumidor estava sendo cumprido. E foram encontrados diversos problemas, desde supermercados, lojas de artigos esportivos, enfim, em diversas áreas foram encontrados problemas. Por exemplo, um dos principais problemas foi o anúncio de descontos por um valor e, na verdade, a pessoa ia lá na loja comprar e o preço que estava sendo praticado era outro. Por exemplo, uma loja que vendia artigos eletrônicos foi vender um pendrive e anunciou que o preço de R$ 29 estaria por R$ 21. E os técnicos do PROCON verificaram que, na verdade, o preço do pendrive antes do anúncio já era de R$ 25, ou seja, o desconto era muito menor do que o valor anunciado. O mesmo aconteceu no caso de smartphones. Eles foram anunciados por R$ 249 e o valor praticado na loja estava sendo vendido por R$ 299, ou seja, um valor bem mais alto. E em outra loja de departamento, 30 consumidores foram lesados na compra de tablets. Eles compraram os tablets, mas a loja não tinha mais o produto em estoque. Então, os consumidores foram lá buscar o produto e ele não existia, ela não tinha como fornecer o produto. Então, os consumidores foram orientados a buscar o produto em outra filial da mesma loja e ainda assim não conseguiram reaver o produto e o PROCON autuou. Então, se você teve algum tipo de problema com o Black Friday, com outra compra que você tenha feito ao longo dos últimos meses ou durante essa semana, você entra em contato com o PROCON que eles estão sempre orientando, autuando as lojas que não estão cumprindo as leis e sempre ao lado do consumidor. Então, o site do PROCON aqui do Estado é o www.procon.rs.gov.br. Fica a sugestão aí jamais deixar esses problemas passarem, sempre buscar os seus direitos. Tá certo, falou e disse muito bem. Obrigada, Leila. agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. e aí a gente faz o